Música Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 Coríntios capítulo 2, versículos do 10 ao 16, assim nos diz a palavra de Deus. A nós, Deus revelou esse ministério por meio do Espírito, pois o Espírito sonda tudo, o Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre as pessoas conhece o que é próprio do ser humano, a não ser o Espírito humano que nele está? Assim também ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, aplicando a realidades espirituais uma linguagem espiritual. O homem não espiritual, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura. Ele não é capaz de entendê-lo, porque só pode ser avaliado pelo Espírito Santo. Ao contrário, o homem espiritual julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu o pensamento do Senhor, de maneira a poder lhe dar conselho, nós, todavia, temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. A nós, Deus revelou esse ministério por meio do Espírito Santo. Existem dons que nós não descobriremos na nossa vida nunca sozinhos. Dons pessoais, dons particulares. É particular, mas não é dado para uso particular. É particular porque Deus deu àquela pessoa, mas para o serviço dos irmãos. Muitas pessoas têm um dom de ciência aguçado, é um dom de revelação de Deus. Mas o Senhor pôs nela esse dom para os outros. Há muitas pessoas que Deus deu o carisma de orar pela cura das enfermidades. Deu para aquela pessoa, para que ela use para os outros. E tanto isso é verdade que pessoas que rezaram pela cura de tantas, algumas delas inclusive faleceram por problemas de saúde. E aí a gente pode falar do Padre Rufus, aí nós podemos falar do Padre Léo, aí nós podemos falar da Tia Laura. Tia Laura tão conhecida no Brasil e no mundo. Pessoas vinham de fora para receber a oração desta mulher, porque Deus realizava verdadeiros milagres através dela. E qual é a oração que ela fazia? O Pai Nosso, a Ave Maria, creio em Deus Pai, mas com fé. Mulher de uma fé excepcional. E Deus deu a ela o dom de orar pelas pessoas enfermas. Nunca, nunca a Tia Laura curou ninguém. Mas por meio dela Deus curou a muitos. No entanto, a própria Tia Laura faleceu, se não me engano foi de câncer. Aí uma pessoa que é não espiritual, como diz esta palavra, que tem aquelas pessoas que são não espirituais, né? Diz assim, olha lá, ela é mentira. É charlatanismo. Porque se ela tivesse realmente esse dom, ela tinha usado em favor de si mesma. O dom que Deus deu a ela, deu a ela em favor de outros. E até na pregação é assim, sabia? Ao ponto de São Paulo dizer, tenho medo de eu mesmo tendo pregado o Evangelho a muitos, venha eu a perder a minha salvação. Gente, é coisa séria. Nisso não está que São Paulo não quisesse ser uma pessoa santa. Nisso está que São Paulo percebia a força da pregação que Deus deu a ele. Ele sabia que era um dom do Espírito. Que estava nele em favor dos outros. E ele tinha que pedalar, para que também ele fosse alcançado pela graça desse ministério que Deus lhe concedeu. Então existem dons em mim, dons em você, que o Senhor nos deu para os outros, e que nós jamais descobriremos se não for pelo Espírito Santo. A nós Deus revelou esse ministério por meio do Espírito Santo. Pois o Espírito sonda tudo. O Espírito Santo sonda inclusive as profundezas de Deus. Por que o Espírito Santo sonda as profundezas de Deus? Porque ele é o Espírito do próprio Deus. Quem dentre as pessoas conhece o que é próprio do ser humano, a não ser o Espírito humano que nele está? Em outras palavras, quem sabe da sua vida? Quem sabe dos seus pensamentos? Quem sabe dos seus sentimentos? Quem sabe dos seus segredos, se não você mesmo? Porque tem coisas que a gente nem repete em voz alta, nem para nós mesmos. São frutos só do nosso pensamento. Que só o nosso Espírito humano conhece. Mas eu tinha dito a você que tem coisas em nós, que sem Deus nem a gente consegue alcançar. Diga para mim se não é verdade. Que no decorrer da sua vida, de repente, você se surpreende com uma coisa que você já havia esquecido, com uma coisa que você nem sabia que estava em você. Porque Deus lhe revelou. Então, quem é que conhece o Espírito de uma pessoa, se não a própria pessoa? Assim também, ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus para conhecer os dons que Deus nos concedeu. Nós conhecemos os dons que Deus nos concedeu, mas conhecemos também com profundidade aquilo que está acontecendo no nosso coração. para que você veja que Deus é capaz de esquadrinhar o nosso coração e alcançar mesmo as feridas mais antigas que nós temos. Diante dessas partilhas que nós ouvimos ali, trazidas pela Val, eu encontrei aqui, olha, isso que é o livro Fica Livre do Teu Mal. Começa na página 30 com uma pergunta. Existe algo mantendo seus relacionamentos num círculo vicioso? O adultério que nunca acaba, o ciúme doentio que persegue, foi o que ela partilhou, o marido que sufoca os filhos, sufoca a esposa, não acompanha para nada, quando acompanha é só para vigiar. A outra que está há 15 anos casada, há 14 anos, o marido num adultério, ela está presa dentro desse relacionamento. É um círculo vicioso e ela não sabe o que fazer. Existe algo mantendo seus relacionamentos num círculo vicioso? Diz aqui, olha, há famílias que foram destruídas porque não aguentaram esse fardo. Outras correm sério risco de separação. Orei por uma jovem mulher que quando criança... Orei aqui, no final do Sorrindo para a Vida. Ela estava ali no final das escadas, nós nos encontramos. Orei por uma mulher jovem que quando criança entrou no quarto dos pais enquanto eles mantinham relação sexual. O sexo estava intenso e a filha ficou chocada com o que viu, pois era ainda muito novinha. Dali em diante, ela tomou o ato conjugal como agressão e jurou a si mesma que nunca deixaria que fizessem algo assim com ela. Agora, casada, sente-se estuprada. sofre, tem crises de choro toda vez que se relaciona sexualmente com o marido. Algo bom e prazeroso converteu-se em instrumento de tortura porque a sua ferida ordenou que a sua mente visse o sexo como uma agressão a ser evitada. Às vezes, aqui vem a chave, sabe, pra essa virada? Às vezes, o problema está na maneira como vemos o problema. Às vezes, o problema está na maneira como vemos o problema. Julgamos mal muitas coisas. Olha porque precisamos da luz do Espírito Santo. Julgamos mal muitas coisas, coisas que acontecem dentro da nossa casa, coisas que acontecem dentro da nossa família, circunstâncias que se põem à nossa volta, situações nas quais nós caímos de paraquedas ou situações que nós acabamos provocando. Porque tem situações que não vamos enganar. Eu provoquei, você provocou. A gente provoca a situação e depois a gente não sabe como sair dela. As situações que nós provocamos provocamos e julgamos mal o que está acontecendo. Tomamos decisões equivocadas e nos obrigamos a proceder de modos que podem adoecer inclusive o nosso corpo. Tem gente que está doente de tristeza, tem gente que está doente de ansiedade, tem gente que está doente de angústia, tem gente que está doente de rancor, doente de rancor, com úlcera, com gastrite, com dores de cabeça, com asma. A Paula encontrou comigo uma senhora um tempo atrás que ela recebeu uma cura no momento em que perdoou a mãe, perdoou a mãe que há dezenas de anos tinha um problema com ela, na verdade tinha desde que ela nasceu. E no momento em que ela deu esse perdão, uma asma que a acompanhava desde a adolescência desapareceu, uma asma que não era curada. E uma gastrite que ela tinha tratada há muitos anos, os médicos não conseguiam extinguir aquela gastrite. Porque o que ela vivia interiormente mantinha o corpo dela doente. Então, são decisões que nós tomamos de modo que podem adoecer inclusive o nosso corpo. Essa mulher aqui, ela amava o marido porque ela me falou, ela queria fazê-lo feliz, ela queria ter relações íntimas com ele, mas por mais que tentasse ela não conseguia agir de outro modo. E o que nós fizemos ali na hora? Aquilo que a gente sabe fazer melhor. Impusemos sobre ela as nossas mãos e pedimos a Jesus que desfizesse pelo poder do seu sangue redentor, que Jesus desfizesse todo o condicionamento a que ela se havia obrigado. E pedimos também a Jesus que curasse o trauma que foi gerado quando ela entrou no quarto dos pais. Porque o Espírito Santo pode ir lá no nosso passado, lá na nossa ferida e curar a nossa ferida. Nem sempre estamos atentos aos caminhos que escolhemos. Alguns são bem simples, aparentemente sem muita importância e até visam nos proteger de futuras enrascadas. Mas, como são decisões ruins e equivocadas, a gente acha que está fazendo bem a si mesmo, mas está fazendo mal, o que essas decisões fazem? enraizam ainda mais profundamente a escolha ruim que fizemos, ficando ainda mais presos a ela. Aí eu ponho aqui para você algumas questões para você pensar. Bem assim, olha, basta ver quantos pais morreram sem ter dito ao menos uma vez o quanto amavam seu filho ou sua filha. Talvez aconteceu com você, que nunca ouviu do seu pai da boca dele que te amava, você sabia que amava, mas você nunca escutou. Talvez aconteça com você, que tem os filhos já crescidos e você consegue dizer para os seus netos que você os ama, mas nunca disse para o seu filho, nunca disse para a sua filha. Tem esposo e esposa que vivem tantos anos um ao lado do outro, já disseram muitas coisas, inclusive eu gosto de você, mas eu te amo. Quantos pais morreram sem ter dito ao menos uma vez o quanto amavam seu filho ou a sua filha, quantos maridos amaram a esposa, mas foram incapazes de traduzir isso em palavras. Muitos não conseguiram pedir perdão a quem amam pelo medo de reviver a dor de serem novamente desprezados. Uma mulher que quando menina tenha sido julgado feia, sofrido humilhações por causa do seu peso e depois venha a crescer e tornar-se indiscutivelmente bela, pode inclusive assumir um propósito, tomar a decisão de viver em função da sua aparência e por essa razão não queira ter filhos pelo medo de estragar o próprio corpo e acabar com a própria beleza. Diga para mim sinceramente, é uma prisão ou não é? e o Senhor quer nos libertar. O Senhor quer que nós fiquemos livres desses males que nós carregamos porque Ele nos ama e quer o nosso bem. Por isso Ele nos diz na sua palavra nós não recebemos o Espírito do mundo mas recebemos o Espírito que vem de Deus para conhecermos os dons que Deus nos concedeu inclusive o dom da nossa libertação porque foi para que fôssemos livres que Cristo nos libertou você é livre você se sente livre você sente que esses condicionamentos da sua história do seu passado não determinam mais os rumos da sua vida porque o Senhor te libertou e você pode dizer de si mesmo o que diz a palavra o Espírito sopra onde quer você ouve o ruído mas não sabe de onde vem nem para onde vai assim acontece com aquele que nasceu do Espírito porque é livre porque ele vai com Deus aonde Deus quer que ele vá é assim que acontece com você desses dons também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana mas com palavras ensinadas pelo Espírito aplicando a realidades espirituais uma linguagem espiritual o homem não espiritual não aceita o que é do Espírito de Deus pois lhe parece loucura às vezes a gente tem até que segurar um pouquinho a força dos testemunhos para não chocar quem não virou a chave quem vive a sua vida como diz aqui sendo um homem não espiritual sendo uma mulher não espiritual a gente fala dessas lutas meus queridos esses combates espirituais tem muita gente que acha que são uma loucura até diz assim mas eu não acredito que Deus é bom Deus só criou coisas boas então não acredito no demônio mas Deus criou o ser humano bom também e tem muita gente presa porque estuprou porque assassinou porque torturou com requintes de crueldade o que foi que houve se Deus só criou o bem porque pela liberdade o ser humano pode se degenerar em perverso Deus não criou o demônio não Deus criou o anjo mas por sua liberdade esse anjo chamado Lúcifer não somente se corrompeu mas ainda arrastou com ele diz o apocalipse um terço dos anjos do céu é muita coisa gente é muita coisa uma pessoa não espiritual ela diz eu não acredito um dia você vai acreditar nem que seja porque você vai topar com ele um dia quem não acredita na existência do demônio vai acreditar tem um padre ele já contou isso várias vezes mas eu não vou dar o nome é porque como é uma coisa pessoal que ele viveu é prefiro que quando for associar a figura dele seja ele a contar mas ele amigo da canção nova participando muitas vezes ele não acreditava na existência do demônio e um dia uma pessoa ficou possessa e ele foi lá para ajudar e a hora que ele começou na oração o espírito que estava na pessoa disse sim por que você está rezando se você não acredita em mim você não acredita no inferno e começou a falar coisas da vida pessoal dele que ninguém sabia e contou ali na hora situações que um outro padre havia vivido e que ninguém sabia mas ele sabia até porque tinha atendido a confusão daquele padre e aquele demônio disse que eles tinham aquele padre no inferno e que estavam esperando por ele também naquele momento ele passou a acreditar no demônio não tem como olha gente o homem não espiritual não aceita o que é do espírito de Deus pois lhe parece loucura ele não é capaz de entendê-lo porque tem coisas que só pode ser avaliada à luz da fé pelo Espírito Santo que habita em nós não é que habita nos outros não é alguém que vai te convencer alguém um ser humano mas a sua experiência com Deus vai te revelar coisas que você precisa saber ao contrário o homem espiritual julga tudo conhece e penetra com precisão quem caminha no Espírito Santo tem o dom do discernimento dos espíritos e consegue avaliar com profundidade as situações por isso ele julga mas ninguém consegue penetrar o que está no coração dele ele não é julgado por ninguém pois quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder lhe dar conselho todavia nós temos o pensamento de Cristo porque que nós podemos conhecer a vontade de Deus porque nós temos em nós o Espírito Santo e conhecemos o pensamento de Cristo e esse Espírito Santo que sonda o coração de Deus sonda também o nosso coração o Espírito Santo sonda tudo gente o Espírito Santo esquadrinha o nosso coração na oração sabe eu não vou dizer escanear porque o escaneamento ele vê só a superficialidade sabe hoje tem umas impressoras em 3D e você tem uns scanners em 3D que você põe a pessoa lá com um laser ele lê a pessoa e faz uma reprodução certinha tem um lugar inclusive que você vai eles fazem um boneco de você igualzinho você com a roupa que você está usando na posição que você ficar perfeito uma miniatura perfeita 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 deve ser um absurdo de cara mas é perfeito como é que eles fazem isso? com um scanner que escaneia até os seus poros não vou dizer que o Espírito Santo escaneia porque o scanner é só por fora o Espírito Santo é por fora e por dentro ele penetra as profundezas do nosso coração enquanto nós oramos porque na oração nós nos entregamos a Deus para que ele nos entregue o seu Espírito o que é que acontece na oração você se derrama todo em Deus e Deus se derrama todo em você você entrega a Deus seus pensamentos você põe os seus pensamentos no Senhor e o Senhor põe os pensamentos dele em você eu não vou dizer que a gente entrega a Deus a nossa sabedoria porque a gente não tem então não fica ofendido não a gente entrega a Deus a nossa estupidez e Ele nos devolve a sua sabedoria é isso que acontece na oração por isso que uma pessoa sem oração é uma pessoa sem rumo às vezes tão inteligente e tão fracassada olha às vezes a pessoa é tão inteligente porque você vê os diplomas dela na parede você vê a conta bancária dela mas é só isso depois o resto tudo ruim tudo difícil às vezes a pessoa é talentosa para relacionamentos então ela é envolvente ela tem uma inteligência social não vou dizer emocional social muito grande mas ninguém permanece com ela porque fica só na superficialidade como essa pessoa seria poderosa em Deus se ela fosse uma pessoa de oração então ela tem inteligência para conquistar as pessoas mas não tem consistência para manter os relacionamentos a oração muda a vida da gente a oração nos dá tempera mas a oração também nos dá profundidade porque a oração vai nos convertendo naquilo que de verdade Deus nos criou e ali na presença de Deus quando nós nos entregamos a Ele nós estamos expostos para ser curados sabe quando você chega diante do médico e para mostrar a ferida na perna você tira a calça você tira aquele curativo porco que você fez você tira aquelas faixas você tira aquele band-aid você tira vai tirando as coisas e aí você mostra a ferida e aí o médico pode curar você às vezes a gente acha que não é nada conheci um moço que o irmão perdeu a perna por causa de um carocinho que ele tinha ele tinha um carocinho na perna que ele foi coçando que ele foi coçando que ele foi coçando um dia começou a aparecer mesmo por por cima da calça por baixo da calça ele estava com a calça e aquela batata ali na perna dele o irmão dele disse para mim Márcio estava do tamanho de uma laranja e ele não contou para ninguém quando foi ver já tinha tomado conta teve que amputar a perna dele e teria sido resolvido se ele falasse se ele tivesse contado se ele tivesse buscado tratamento aí a gente fala mas que homem estúpido porque que não buscou o médico exatamente a gente faz a mesma coisa com o nosso coração a gente fica cutucando feridas a gente fica coçando mágoas a gente fica cultivando ninho de cobra dentro do nosso coração aí quando o mal toma conta a gente vai diante de Deus e o Senhor nos acolhe mas aí quanto estrago já não aconteceu que não precisaria se nós nos expuséssemos ao Espírito Santo para ser curados como foi o que fez essa moça cujo testemunho eu li aqui no livro agora para você deu trabalho ela sair da casa dela dela vir aqui dela se expor dela contar uma situação difícil gente dói há pouco tempo eu recebi uma pessoa aqui que ela pediu pelo amor de Deus para que eu atendesse e aí ela me contou a história dela eu já tinha entendido que ela sofreu um abuso sexual por parte de um de um familiar e ela não conseguia contar ela me segurava ela me apertava ela chorava ela soava frio e ela disse olhava nos meus olhos e dizia você já sabe né eu falei sei ela você sabe o que eu quero te contar eu falei sei então está bom assim eu falei não você vai precisar falar aí ela chorava ela se arranhava ela rangia os dentes ela eu não consigo eu falei você consegue você precisa falar para você se libertar eu nunca contei para ninguém eu nunca contei para um sacerdote eu nunca contei para os meus médicos mas eu já fiz tratamento eu nunca contei eu falei mas hoje pela graça de Deus você vai contar eu falei eu espero o tempo que for necessário fale aí ela começava a frase parava foi avançando de pouquinho em pouquinho até que ela conseguiu falar foi a libertação gente chega a ser escandaloso o que acontece na hora diante dos seus olhos no momento que ela disse foi fulano que abusou de mim eu contei para minha mãe e minha mãe disse que eu menti deu razão a quem me estuprou quando ela disse isso a corrente se quebrou no momento de oração nós temos que aprender a ter coragem de nos levar diante de Deus para expormos a fim de que nós sejamos curados porque tudo que eu faço de mal volta a mim no momento da oração você pode olhar aqui o que se você reza se você é uma pessoa de oração na hora que você dobra os seus joelhos para poder rezar o que você fez de errado vem na hora da oração o desentendimento a briga do dia vem na hora da oração por isso que tem gente que não reza porque a pessoa não quer se encontrar consigo mesma não quer admitir os próprios erros não quer então tudo que eu faço de ruim volta a mim na hora da oração mas não só isso os sofrimentos e as feridas ignoradas na hora da oração vem a luz e tudo que vem a luz torna-se luz quando a coisa se manifesta o Senhor a cura porque a própria manifestação já é a cura e muitas vezes essa cura ela é sinalizada pelas lágrimas porque quando a pessoa topa com a própria verdade ela sempre chora é um choro de dor e de libertação é um choro de cura então Deus quando eu rezo Deus me revela a mim mesmo e Ele também se revela a mim o que eu encontro na oração você vai encontrar com você mesmo porque Deus vai te mostrar para você você vai passar a se entender você vai descobrir não só as suas feridas para serem curadas mas os dons de Deus que estão em você o seu potencial você vai descobrir dos planos de Deus para a sua vida que são maravilhosos muito melhores do que os seus então Deus me revela a mim mesmo e mais Ele se mostra para mim Ele se revela para mim mas ninguém conhece a Deus sem antes entrar no próprio coração e pedir muitas vezes o perdão e a cura Márcio eu quero ter um encontro pessoal com Jesus eu quero conhecer a Deus então você precisa dar espaço ao Senhor na oração entrar no seu coração e pedir muitas vezes perdão a Deus e pedir a cura ouvir a Deus na oração nós precisamos aprender a ouvir o Senhor gente porque nós não recebemos o Espírito deste mundo quem recebeu o Espírito deste mundo ouve as coisas deste mundo quem recebeu o Espírito Santo ouve o que é da vontade de Deus e nós recebemos não o Espírito do mundo mas o Espírito Santo para nós conhecermos os dons que Deus nos concedeu eu não conhecia nada do que eu conheço agora de mim antes de eu ter o meu encontro com o Senhor eu não sabia de verdade as minhas fraquezas porque eu achava que eu era mais forte do que eu pensava e eu não conhecia de verdade a minha força porque eu me achava mais fraco do que eu pensava poxa vida mas como assim você se achava fraco ou você se achava forte naquilo em que eu me achava forte eu não era por exemplo eu achava que eu era uma pessoa de temperamento fácil eu achava que eu era uma pessoa de fácil perdão eu achava que eu era uma pessoa de fácil compreensão e eu fui percebendo que não onde eu achava que eu era forte eu era fraco mas aquelas coisas em que eu me achava debilitado e me sentia medroso eu fui percebendo que ali estava a força de Deus na minha vida que havia amor no meu coração que havia caridade para com as pessoas que havia o desejo de céu dentro de mim além dos dons sobrenaturais que nós vamos conhecendo ao orar pelas pessoas nunca nunca acreditei na minha vida que Deus fosse me chamar para orar por libertação de pessoas ou que alguém pudesse encontrar uma cura uma situação aparentemente até milagrosa por meio da minha intercessão por meio da minha oração e eu não sou a exceção não eu sou a regra eu estou falando de mim porque foi a minha experiência pessoal mas o mesmo acontece com você se você for capaz de ir com Deus e permitir que Ele te revele a você mesmo então para que que o Senhor nos deu o seu Espírito Santo para que nós conhecêssemos os dons com os quais Ele nos agraciou você sabe quais são os seus carismas porque São Paulo faz uma lista de nove carismas do Espírito Santo ele fala do dom de orar em línguas da interpretação das línguas ele fala do dom da profecia você tem reconhece em você algum desses carismas São Paulo fala dos dons de conhecimento da palavra de ciência da palavra de sabedoria o dom do discernimento dos Espíritos você reconhece em você algum desses dons São Paulo fala dos carismas da ação do dom da fé dessa fé que move montanhas fala de orar por milagres dom de milagres fala do dom da cura você reconhece em você algum desses carismas mas além desses carismas tem muitos outros que São Paulo não falou por que São Paulo listou esses nove porque ele precisava dar aula a respeito dos nove porque tinha gente que estava fazendo mau uso mas tem muitos outros carismas a pregação da palavra é um carisma o dom de orar pela libertação das pessoas é um carisma se você é batizado você tem carismas você sabe quais são os seus não é? porque os nossos dons naturais nós recebemos da nossa mãe do nosso pai por isso que muita gente aponta para você e diz assim saiu a cara da mãe saiu a cara do pai ah essa maneira de proceder esse tipo de comportamento esse temperamento puxou pelo pai ah essa maneira fácil gostosa de se relacionar com as pessoas puxou pela mãe e você vai encontrando ali na pessoa alguns talentos que foram herdados umas predisposições muito positivas que foram herdadas naturalmente está no gen da pessoa os dons naturais os dons naturais você recebeu da sua mãe mas os carismas você recebeu do próprio Deus no dia do seu batismo você pode dizer sem nenhum medo se você foi batizado você pode dizer eu tenho dons do Espírito Santo eu tenho carismas do Espírito Santo mas Márcio se eu tenho por que não se manifestam em mim? porque a gente não conhece tem gente que compra aí uns celulares maravilhosos uns relógios maravilhosos compra usa e vende e nunca soube usar aí a pessoa que comprou vem e mostra para ele tudo que tinha ali ainda tem gente hoje escuta o que eu estou te falando que a pessoa tem celular de última geração e compra calculadora é só baixar o aplicativo o celular vira uma calculadora já vem no celular já vem no celular o aplicativo já vem no celular o aplicativo entendeu então tinha gente que tinha o celular e comprava GPS o que acontece olha gente pelo amor de Deus entendeu qual era o problema o celular não tinha esses dons não ele tinha a gente é que não tinha o dom de conhecer entende a gente é que não sabia tem gente que vai morrer sem se conhecer por falta de intimidade com Deus não seja assim com você tem gente que vai morrer com feridas que Deus ansiava por ter curado que a pessoa nunca teve coragem de abrir e dizer assim cura-me ó Deus venha em meu socorro louvado seja Deus se você quiser aprofundar esse caminho de cura mais uma vez eu faço essa recomendação a você sim porque serão dois bens um para você outro para a canção nova a mim pessoalmente nem tanto porque o que está nesse livro graças a Deus eu fui conhecendo no decorrer da minha vida mas se essa partilha te ajudou se esse momento de oração te ajudou então se prepara para as coisas que neste livro fica livre do teu mal você vai conhecer você vai se emocionar muitas vezes você vai chorar porque Deus vai tocar em situações delicadas da sua vida para transformar você e ajuda sim a canção nova porque todas as vezes que você adquire algum material de evangelização você mantém essa obra evangelizadora no ar coloque as mãos sobre o seu coração e peça o Senhor e peça o Senhor meu Deus ouvindo esta tua palavra que desejo me dar de receber esse seu Espírito para eu ser curado mas também para eu me conhecer recebemos o Espírito Santo o Espírito Santo de Deus para conhecermos o que Deus nos deu pergunte a Deus Senhor o que está bloqueando a minha vida que círculo vicioso é esse que está me mantendo em correntes de tristeza de preocupação de angústia que círculo vicioso é este que está prendendo a minha família que parece que está marcando o passo no mesmo lugar é a vida afetiva que não vai para frente é a vida profissional que não avança é a vida material que sofre as consequências disso também mas sobretudo Senhor é o crescimento que não acontece você que se sente infeliz achando que a sua vida está engessada que você não cresce chama pelo Espírito Santo nesse momento diga vem sobre mim Espírito Santo de Deus porque o meu desgosto é falta de crescimento é falta de conhecimento é falta de uma vida libertada por ti de um coração aliviado desses fatos por Jesus liberta-me também a mim dos meus males eu te peço Senhor e também precisa de um amor até a próxima você Tchau, tchau.